Bom dia pra vocês, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. E a Força Nacional começa a atuar hoje na capital. Ontem o Comitê de Gerenciamento anunciou os locais das ações da tropa federal. Os 99 homens da Força Nacional vão agir nas unidades prisionais da BR-174. É quase todo composto de policiais que fizeram ou o curso de choque, ou o curso de força tática, ou o curso de operações especiais. Cinco unidades ali, que se esses homens assumirem a guarda dessas unidades, eles me liberam um número muito grande de policiais para cuidar do restante das unidades prisionais, que é a rede da pessoa, o buraco aquário e o policiamento da cidade. Além do reforço de segurança nos presídios, as fronteiras também devem receber ações de combate à criminalidade. Se o governo federal, junto com o governo estadual, junto com a Polícia Federal, as Forças Armadas, se empenharem numa grande ação de bloqueio de entrada de substâncias entorpecentes no nosso território, eu creio que nós podemos mandar uma mensagem para essas organizações que elas não têm esse poder todo e que esse tipo de ação bárbara que eles fizeram vai ser prejudicial para a alimentação deles de dinheiro. Ou seja, que eles vão ter prejuízo com isso. O secretário informou ainda que as visitas nas penitenciárias continuam suspensas até a normalização do sistema. E agora pela manhã, 17 presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, foram levados até o Batalhão de Choque da Polícia Militar. De lá, eles serão escoltados até o aeroporto Eduardo Gomes e serão levados para presídios federais. A cobertura completa você acompanha no programa agora e também no Jornal e Tempo, às 6h15 da noite. E duas semanas depois da forte chuva, que deixou cinco mortos em Manaus, as famílias ainda tentam se recuperar. Um novo cadastro deve ser feito aqui na capital para atualizar as áreas de risco. A desolação é de um pai que perdeu três filhas e a esposa no desabamento deste barranco no fim do mês passado. Já passamos inverno bem mais pesado do que esse. Quando ligaram para mim dizendo que o barranco tinha soterrado na minha casa, eu não acreditei. Seu Samir está literalmente sem teto. A casa dele foi toda abaixo. Das filhas Samela, de 8 anos, Samiele, de 10 e Samile Costa de Castro, de 14 anos e da esposa Maria do Socorro da Costa, só ficaram as lembranças e a indignação de uma tragédia anunciada. A Calaneta não suporta a água que desce aí e transborda. Isso aqui, posso alguém que chame de um acidente, eu chamo de assassinato. Aqui ficava a casa onde as quatro pessoas da mesma família morreram soterradas durante a forte chuva do dia 27 de dezembro. E outro problema. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, 734 áreas de risco foram detectadas em toda a cidade. A maioria nas zonas leste e norte aqui de Manaus. São 188 mil pessoas vivendo em situação de alerta. O Nova Vitória e outros bairros da zona leste, como o Zumbi, o Mauazinho e a comunidade da Sharpe, estão classificados como áreas de risco pelo CPRM desde o último levantamento, feito ainda em 2011. Nós fazemos toda essa identificação de área de médio, alto e muito alto risco e passamos para a Defesa Civil Municipal. Para tentar atualizar mais uma vez as áreas de risco, o CPRM tenta uma parceria com a Defesa Civil para fazer um novo levantamento ainda este ano. Desde o ano passado, nós fizemos a proposta para a Defesa Civil Municipal de fazer um outro convênio para atualizar o que já foi mapeado e verificar a ocorrência de novas áreas de risco, porque o nosso mapeamento foi feito entre 2011 e 2012. Isso aí vai depender um pouco do CPRM, porque eles têm que verificar as datas que são viáveis para a gente iniciar essas avaliações e as visitas nos locais. A data do início dos trabalhos ainda vai ser definida. Mais de 200 ocorrências entre alagamentos, desabamentos de barrancos e casas foram registradas durante a forte chuva que castigou a capital no fim do mês passado. Moradores da Zona Leste ainda sofrem. O pessoal está precisando de ajuda aqui, só para olhar, vem um monte de óleo e não resolve nada. A família do pequeno Gabriel Pereira, que morreu depois de um soterramento no Zubi, tenta recomeçar. Eles ganharam um colchão e um fogão de doações. Estava embalando eles na rede desse lado, eles não atingiram eles aí. O outro estava deitado na cama. Mãe, eu vou deitar. Se quem deitou, aconteceu isso com o meu filho. Ia ter que superar, né? Até agora, a Prefeitura já cadastrou 80 famílias no aluguel social. Esse número ainda pode aumentar mediante o acionamento da Defesa Civil, porque as ocorrências ainda estão chegando para a SEMARG, para que a gente possa fazer as avaliações necessárias. Além do aluguel social, os moradores destes locais de risco também devem receber alimentos e colchões. Um cobrador da empresa Aviação São Pedro e um passageiro foram esfaqueados na tarde de ontem na Avenida São Jorge, no bairro de mesmo nome, Zona Oeste. Foi depois de um assalto no coletivo. De acordo com as vítimas, três homens armados com uma faca e um revólver recolheram a renda do ônibus e os pertences dos passageiros. As vítimas foram levadas ao SPA Juventina Dias e, em seguida, liberadas. O caso foi registrado no 8º DIP. E já começou o período para tirar o título de eleitor e fazer o cadastro biométrico. Os agendamentos são feitos apenas pela internet. Essa universitária chegou cedo ao Tribunal Regional Eleitoral. Eu vim mudar a zona eleitoral, né, que eu sou de outro estado. E também me justificar, porque no caso eu não votei esse ano. Esse futuro recruta do Exército também. Desde as quatro da manhã estamos aí procurando esse documento. Esse estudante já saiu com o título de eleitor. Foi a primeira via, fiz a biometria. É que o TRE já está fazendo os atendimentos para os antigos e futuros eleitores que irão votar nas eleições de 2018. Os serviços oferecidos vão desde a emissão de primeira e segunda via do título de eleitor e do cadastro biométrico. O serviço do TRE funciona todo através de agendamento. Se você não fizer o agendamento, você não vai conseguir tirar o título. Todas as pessoas que querem tirar o título devem fazer o agendamento pela internet. Ou seja, é necessário agendar o serviço no site do órgão. São 200 atendimentos por dia, das 8 da manhã até 1 da tarde na sede do TRE no Aleixo. O Américo veio fazer a biometria. Estava com o meu título cancelado e eu vim recadastrar novamente. Para os atendimentos, é necessário levar carteira de identidade e o comprovante de residência. Homens maiores de 18 anos devem levar o documento de alistamento militar. O prazo para regularização junto ao TRE é até maio de 2018. Conheça a história do abrigo Coração do Pai, que acolhe 48 crianças em situação de abandono e risco em Manaus. O que eles mais gostam é... O que eu mais gosto de fazer aqui é brincar. Brincar de quê? Mexa a pega. Tem até esportista. Aqui moram crianças e adolescentes vulneráveis socialmente. Cada um tem uma história. No abrigo Coração do Pai, no Japinho, em Zona Sul de Manaus, eles têm a oportunidade de recomeçar. Aqui eles recebem acompanhamento psicológico, pedagógico, além de atendimento médico. Mas o afeto é o que mais se destaca. O abrigo existe há 5 anos aqui na cidade de Manaus e aqui moram 48 crianças, de 0 a 15 anos de idade. O objetivo maior é reintegrar esses pequenos de volta às famílias e tentar ajudá-los a conviver com o passado. Não muito bom. Se essa criança veio para no abrigo porque os seus direitos foram violados por parte dos pais, nós vamos trabalhar, dependendo desse risco, essa criança tem direito ou não de receber a visita desses pais. Se os pais tiverem algum problema e a gente poder ajudar, a gente faz um encaminhamento para eles e faz essa parte de atendimento psicossocial juntamente com os pais e com as crianças. Uma organização sem fins lucrativos. Cada um tem um lugar e dividem as mesmas experiências. E essas novas histórias são reescritas com a ajuda de muitos voluntários. Existe um momento de acolhida, de adaptação. Nós fazemos grupos de crianças, grupos de irmãos para fortalecimento de vínculos, grupos de meninos, grupos de meninas. Nosso objetivo quanto ao abrigo é trabalhar no fortalecimento de vínculos. O abrigo sobrevive de doações. Hoje, o que eles mais precisam é de leite, roupas e alimentos. Nós estamos na fase de escola, né? Então vamos ter que fazer uma campanha para material escolar, que vai ser uma das nossas dificuldades. Nós sempre temos dificuldade na parte do carne, do frango, porque nós temos de bebês há 15 anos. Então tem o bebê que toma o leite, tem o bebê que come papinha, tem o bebê que toma sopinha e tem aquele que come feijão com arroz e frango, né? Além de Manaus, o coração do pai se estende até o Iranduba. Lá eles atendem oito crianças. Um projeto que vem crescendo, visando a reinserção da criança ao seio familiar. Porque quando você tem um ou dois filhos, você já tem algumas dificuldades. Imagina você com 48 dentro de uma casa, tendo que dar de comer, de beber, de vestir. Quem quiser ajudar, o abrigo disponibiliza uma conta bancária para doações e um telefone de contato. Os números estão no seu vídeo. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho